Segunda-feira, 20 de novembro, na novela Terra Prometida. Kimuel aconselha Josué a manter sua relação com Aruna em segredo. Infelizmente, Samara faz um barulho que a impede de ouvir a conversa. Com o tempo, o acampamento dos hebreus é estabelecido nas margens do Rio Jordão. Gibar expressa insatisfação com a distribuição das tribos no novo acampamento. Kadmo alerta a Tibar sobre a possível invasão dos hebreus, enquanto Marek fica furioso ao descobrir a recusa do povo em produzir alimentos para o palácio. Gibar tenta ofender Ogniel, mas este responde de forma astuta, deixando o filho de Akan com orgulho ferido. Leia aconselha Samara a descobrir o ponto fraco de Aruna, que, por sua vez, concorda em manter seu relacionamento com Josué em segredo. Durante um beijo entre os dois, Samara finge oferecer ajuda à irmã de criação. De longe, Yana, uma mulher misteriosa, observa Aruna sem ser notada. Makiri e Livana namoram em segredo, mas a situação se complica quando Rune aparece na tenda de Livana. Samara escuta a mãe, Leia, chamar Aruna de bastarda, mas Leia desconversa. Jéssica desabafa com Elias, confessando que não conseguirá viver sem Salmão. Raabe lidera a revolta do povo contra a prisão dos meninos da cidade pelos reis. Kadmo informa a Marek e Khaleesi que uma prostituta está liderando o movimento, e o rei decide acabar com a agitação de uma vez por todas. Marek e Khaleesi discursam, colocando Raabe contra os manifestantes. O povo se agita e olha com ressentimento para Raabe. Sandor chega à entrada de Jericó com uma caravana de mercadores, e o povo pressiona Raabe e Mila, pedindo que entreguem Nobá. Raabe instrui Mila a seguir com o fardu. Satisfeitos com o resultado do discurso, Marek e Khaleesi retornam ao palácio. Tibar fica preocupado ao perceber o perigo iminente para Raabe, enquanto um grupo de homens e mulheres xinga a prostituta, exigindo a entrega de Nobá. O povo assuam contra a parede, e Raabe se vê prestes a ser linchada após levar um tapa no rosto. O resumo da novela Terra Prometida é disponibilizado pela TV Record e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora. Inscreva-se aqui no nosso canal Resumo Online da TV e continue por dentro das principais emoções da sua novela favorita. Compartilhe o vídeo, clique no gostei, e ative o sininho das notificações.